Eu sei o que elas querem, baby Pra acabar com a gente, baby Pra acabar com a gente, baby Pra essas beats metem, baby Acredita nelas, baby Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Eu sei o que elas... Felizidade dos campeões aí, mano Felizidade dos campeões Peraí, peraí Ae, rapidão, pausa o beat, pausa o beat, é o seguinte galera, vai roubar o freestyle do campeão aqui, Nicholas Walter vai chegar aqui pra fazer o freestyle dele, mano, agradecendo vocês porque vocês foram muito carinhosos, mas depois do freestyle do Nicholas, vai ter Desafio Cachurrado, e é desafio histórico, mano, dois monstros do rap nacional que fizeram muito mesmo pela cena há 10 anos atrás, vão se desafiar aqui hoje, Alô vs Cauã, depois do freestyle do campeão, rio-SP, é pra lembrar os anos tempos meus amigos, eles já se enfrentaram E aí, pela vida, uuuuh, ei, 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 uma satisfação poder fazer uma batalha de primeiro nível com cara que é inspiração, vários anos tá rimando, mano, tá jogando agora, tô improvisando poder rimar com um cara que construiu a ponte, onde tamo caminhando, tipo muito cimento e concreto, papo reto, tanto quanto posso, então prossiga, sem várias amigas, papo reto que ganhou a primeira liga, e que deixou o marechal invicto, como dizia Aurí, Maulí, tá fazendo beat aqui, não sei também, entendi, mas eu fiz no freestyle conectando, tá ligado, mano, agora eu tô me adaptando, eu tô suave e bright, nessa night, sem fight, eu não tô brigando, eu só tô rimando tanto quanto posso, mano, tá ligado que eu vou até de manhã, com a mente sangue, Nicolá, bota de cima, passando a palavra, Alá, Alá, Felizão, que meu mano, Nicolás foi campeão, e eu vim com ele e o Magneto, os três junto no busão, mas ninguém aqui decora rima, então ouvindo, só conversando, tá ligado, meu mano, quando a gente chegar na batalha que vai improvisando, enquanto o mano pega a câmera, Alá rima, na situação que é efemera, lembra até daquele rap, que era tipo samba, inara, inara, inaraí, pros mano que são lá, de caraí, quem gosta de batalha é em caraí, se diga só, meu mano, se você gosta de xera, então inalaí, aqui eu nunca fiz parada, fico debaixo do todo, eu prefiro ficar tranquilão, desculpa besteira, mas eu só no boldo, boldo, mas na verdade, é tipo Jaya, não é o boldo que você vacila, é porque eu venho na levada tranquila, tipo flow camomila. Eeeeeeee! Fica aqui Alá, chega ai cão, chega ai! Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby